E a importância de apresentar a estrutura do movimento estudantil para os alunos é que nem todos conhecem o movimento estudantil. Então, nós apresentamos, geralmente damos boas-vindas aos novos estudantes da universidade. São muitas entidades que podem ser fundadas pelos alunos, desde os centros acadêmicos que representam os cursos, os diretórios acadêmicos que representam cursos da mesma área e até os DCS, que são os diretórios centrais dos estudantes, que representam os estudantes de toda a universidade. Essas entidades promovem mudanças na universidade, melhorias, mas também discutem a qualidade do ensino, a qualidade da educação, promovem atividades extracurriculares, atividades com outras universidades e promovem grandes mobilizações em torno da educação de qualidade, da defesa da educação, mas também do desenvolvimento do nosso país. É uma forma também do próprio estudante se engajar com os movimentos acadêmicos ou até estruturais do próprio país, né? Então, eu acho que é muito importante os movimentos estudantis abraçarem os novos alunos ou até os próprios alunos que frequentam a universidade para realmente engajá-los nesse período. Nós procuramos manter um diálogo aberto, franco, não só com as entidades, como com a própria universidade, levando todas as demandas necessárias para atender o que é necessário junto à base estudantil. A parte mais importante mesmo é o desenvolvimento nosso e agora em diante seguir com todas as orientações que eles passaram, mostrando que somos ativos nessa parte, temos o dever de lutar para conquistar mais coisas. Acredito que esse diálogo entre alunos do Diretório Acadêmico, do Diretório Central de Estudantes, assim como o diálogo deles com a União Estadual de Estudantes, ela é importante para fortalecer o movimento estudantil dentro da Universidade de Itaubaté e também brasileiro. Esse é o papel da universidade, enquanto pró-reitor estudantil, de apoiar essas ações dos alunos, nós estamos dando todo o apoio e respaldo para que eles possam fazer essa discussão dentro da própria universidade.